Ao longo da semana, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, viu sua campanha pela reeleição, que já se mostrava extremamente disputada, se complicar ainda mais após a revelação de três episódios em que usou maquiagem blackface, uma prática considerada racista, como admitiu o premier em um pedido público de desculpas. As imagens de Trudeau, reveladas nos últimos dois dias, datam de meados da década de 1990, quando ele era estudante de segundo grau, e do início dos anos 2000, quando lesionava em uma escola secundária em Vancouver. A prática de escurecer a cor da pele surgiu séculos atrás para que atores brancos pudessem encenar papéis de negros no teatro um ambiente proibido para essas pessoas até meados do século XX. A primeira imagem foi publicada pela revista Timmy, na quarta-feira, 18. Trudeau aparece com a pele escurecida em uma festa à fantasia na escola em que dava aulas, em 2001. Ele tinha 29 anos. Logo depois, uma segunda imagem veio à tona, mostrando Trudeau novamente usando blackface, em um show de talentos da escola em que estudava. Ele cantava Day O, música que se popularizou na voz de Harry Belafonte, artista e ativista que lutou nas campanhas por direitos civis da população negra nos Estados Unidos. Por fim, nesta quinta-feira, 19, um dia após o pedido de desculpas, o canal de travessa canadense Global News divulgou um vídeo em que Torre o Diarro, desta vez na casa dos 20 anos, aparece novamente com a pele escurecida por maquiagem, saltando e fazendo caretas em um palco. O Partido Liberal, de Trudeau, confirmou a veracidade do vídeo. A série de imagens de cunho racista provocou uma enxurrada de críticas ao primeiro-ministro e muito constrangimento especialmente porque Trudeau tem como bandeira de seu governo as políticas progressistas, como a busca por justiça social, diversidade e inclusão. Falando a jornalistas após o artigo da Time, Trudeau disse que estava fantasiado de Eladim em uma festa temática sobre as noites na Arábia. Sou totalmente responsável pela minha decisão de fazer isso, usar a fantasia. Eu não deveria ter feito, disse. Eu deveria saber. Não sabia naquele momento que era um ato racista, mas agora eu reconheço que é algo racista de se fazer e sinto profundamente. Depois, em um novo pedido de desculpas na tarde desta quinta-feira, o primeiro-ministro disse que não consegue se lembrar de quantas vezes ele usou Blackface na juventude. Estou sendo cuidadoso sobre dar uma resposta definitiva sobre isso porque, em relação às imagens recentes que apareceram, eu não lembrava, afirmou, em entrevista coletiva. Os episódios de Blackface se somam a outros problemas na campanha do primeiro-ministro pela reeleição. O pleito será em 21 de outubro, e o atual chefe de governo vem perdendo popularidade a cada ano. Quatro anos atrás, Justin Trudiaro, filho do ex-premier Pierre Trudiaro, assumiu o poder em uma eleição histórica, em que conseguiu uma virada nos últimos momentos, prometendo uma mudança real em seu país. Mas, em meio à revelação dos episódios de cuno racista e de um escândalo ligado a questões éticas em um julgamento meses atrás, o líder dos liberais poderá convencer os canadenses a segui-lo mais uma vez. No dia em que Trudiaro assumiu, ele estampou manchetes em vários países por causa de seu gabinete com igualdade de cargos entre homens e mulheres e por anunciar que a paridade era uma das prioridades do seu governo. — Por que estamos em 2015? — justificou o recém-empoçado primeiro-ministro, com um leve sorriso e um encolher de ombros que sugeria saber que sua sucinta frase provocaria furor mundo afora. Era o começo da lua de mel de Trudiaro. Logo em seguida, o primeiro-ministro tirou seu físico um então presidente americano Barack Obama e foi retratado pela revista Vogue como a nova cara da política canadense. Mais adiante, depois da eleição de Donald Trump ao sul de sua fronteira, a capa da revista Rolling Stone lançava a pergunta de se o jovem Trudiaro seria a maior esperança para o mundo livre e um contraponto internacionalista em relação ao novo presidente americano, uma voz forte no combate às mudanças climáticas e por questões sociais progressistas, além de ser pró-imigração. Naquela época, o país tinha sido governado por quase uma década pelo conservador Stephen Harper, e o eleitorado parecia inquieto, em busca de mudanças. Havia um sentimento forte por mudanças, para se ver livre de Harper e dos conservadores, e seguir adiante, disse a cientista política Laura Stephenson, da Western University. A primeira campanha de Trudiaro, a que o levou ao cargo de primeiro-ministro, foi marcada por promessas ousadas legalizar a maconha para fins recreativos, abrir as portas do país para 25 mil refugiados sérios semanas após assumir o governo e reformar o sistema eleitoral canadense. Os eleitores, então, se engajaram em sua campanha e apoiaram as visões positivas em relação ao Canadá, que contrastavam fortemente com a do ex-premier Harper. No início de setembro, quando Trudiaro se dirigiu aos canadenses depois de lançar sua campanha à reeleição, ele tentou criar uma atmosfera semelhante à das eleições anteriores e alertou para o possível retorno dos anos Harper e do que chamou de uma década falha de política conservadora. Os canadenses escolheram um novo grupo, pronto para investir nas pessoas e em suas comunidades, um grupo que entendeu que, mesmo que nós vivamos no melhor país do mundo, é sempre possível aprimorar, afirmou. Ele, de fato, tem um currículo para mostrar, mas, apesar da propaganda que faz de suas realizações, a impressão do eleitorado a respeito dele é mista, afirmou a cientista política Stephenson. No mês passado, fiscais descobriram que ele havia violado as regras federais de conflito de interesses ao tentar influenciar indevidamente um ex-ministro em relação a um julgamento criminal enfrentado pela empresa de engenharia canadense SNC Lavalin. Depois da queda, o partido conseguiu recuperar apoio de eleitores alguns meses atrás, e atualmente a disputa é apertada com os conservadores nas pesquisas de intenção de voto. Os ambientalistas desaprovaram, por exemplo, o apoio ao projeto de expansão do gasoduto Trans Mountain, que vai triplicar a capacidade de transporte da via saindo da província de Alberta à periferia de Vancouver, uma rota de KM, por um custo de 3,3 bilhões de dólares. O Canadá também não está conseguindo cumprir sua meta de redução de gases de efeito estufa acertada no Acordo de Paris reduzir 30% dos gases que emitia em 2005, até o ano de 2030. Já a promessa de reforma eleitoral foi rapidamente abandonada, o que irritou eleitores de esquerda, animados pela perspectiva de ver um sistema de votação alternativo, com uma representação proporcional, em substituição ao sistema atual, em que os candidatos mais bem votados ganham assento na Câmara dos Comuns. Ele criou uma ideia de quem ele é e do que importa para o Canadá, em contraste com o que fizeram outros partidos. E, honestamente, em contraste a outros líderes pelo mundo. O governo de Trudiarro cumpriu vários compromissos de campanha. A maconha hoje é legalizada. A Lei de Direitos Humanos do Canadá passou a proteger a identidade de gênero contra a discriminação, e ele concentrou esforços em políticas de igualdade de gênero. No plano econômico, o Canadá renegociou o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, na sigla em inglês, com o México e os Estados Unidos apesar do protecionismo e do que Trudiarro costuma chamar de imprevisibilidade é o sul da fronteira. E o desemprego no Canadá chegou quase ao nível histórico mínimo. A questão, atualmente, é se Trudiarro, que precisa do apoio de eleitores de centro-esquerda e de esquerda, conseguirá recuperar o sentimento que levou os progressistas a se unirem a ele e aos outros candidatos do seu partido liberal, na eleição de quatro anos atrás. Antes das revelações do Blackface, a equipe liberal vinha fazendo uma campanha agressiva de divulgação de informações embaraçosas sobre os candidatos conservadores, e conseguiu colocar o líder conservador Andrew Weir na defensiva no início da campanha. O desafio agora de qualquer líder liberal é convencer as pessoas de que, se a votação ficar polarizada demais, o resultado será uma vitória para os conservadores, disse o ex-líder liberal Ray. Apesar dos problemas desta semana, Trudiarro mantém algumas vantagens. De maneira geral, o bloco do primeiro-ministro está praticamente empatado com os conservadores, mas as últimas pesquisas indicam vantagem em regiões como Quebec e Ontário, duas províncias que, juntas, possuem 199 dos 338 assentos na Câmara dos Comuns. Outro trunfo é o bom desempenho de Trudiarro em campanhas, afirmam os cientistas políticos. O que ainda não se pode estimar é qual dimensão terão eventos inesperados como os episódios de Blackface no resultado final das eleições. Questões imprevistas que surgem podem se tornar pontos centrais para a campanha toda. Muitas vezes, a resposta que as partes dão a esses testes são o que mais importante, afirmou.